Ela pode dar o amor, a lei pode trazer a dor Ela é Maria Padilha, é mulher da marca, é de Lucifer Cuida bem do seu feitiço, cuida bem do seu patoal Ela é Maria Padilha, é mulher da marca, é de Lucifer Ei, Bom Padilha é mulher, de domingo até segunda 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 Na boca de quem não presta Bom Padilha é vagabunda Bom Padilha é mulher, de domingo até segunda 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 E na boca de quem não presta, o magírio é vagabunda Eu caminhava pela alta madrugada, quando no clarão da lua eu ouvi uma gargalhada Eu caminhava pela alta madrugada, quando no clarão da lua eu ouvi uma gargalhada Eu caminhava pela alta madrugada, quando no clarão da lua eu ouvi uma gargalhada Eu caminhava pela alta madrugada, quando no clarão da lua eu ouvi uma gargalhada Linda morena formosa, me diga quem você é Tu és a dama da rosa, é o magírio a mulher Na sua encruzilhada, em nome de Lucifer Eu peço a dama da rosa, é o magírio a mulher E juraram de lhe matar, na porta de um cabaré Ela é a bomba xíria, que gira de noite, que gira de dia E rainha, sua coroa brilhou E rainha, sua coroa brilhou E rainha, que vem lá do cemitério Com a gira das almas, sua coroa tem mistério E rainha, sua coroa brilhou E rainha, que vem lá do cemitério Com a gira das almas, sua coroa tem mistério E rainha, que vem lá do cemitério Com a gira das almas, sua coroa tem mistério E proprietária de um jardim, amante da madrugada E proprietária de um jardim, amante da madrugada E proprietária de um jardim, amante da madrugada Ela é condessa do oriente, ela é amante de um enxô Princesa do universo, rainha de Romulo Ela é condessa do oriente, amante de um enxô Princesa do universo, rainha de Romulo É proprietária de um jardim, amante da madrugada Uma girava da caveira, gira na roupa e na escuzilhada É proprietária de um jardim, amante da madrugada Uma girava da caveira, gira na roupa e na escuzilhada Ela é condessa do oriente, ela é amante de um enxô Ela é condensa de oriente, amante de um Exu Olha a pomba, olha a pomba, olha a pomba, olha a pomba Jirei Olha a pomba Jirei Olha a pomba Jirei Olha a pomba, olha a pomba, olha a pomba Jirei Olha a pomba Jirei Olha a pomba Jirei Olha a pomba, olha a pomba Jirei Ei, oi ela vai, oi ela vem Ei, mas ela vai, oi ela vai, oi ela vai Oi ela vem, oi ela vai, ela vai Claro isso a mulher, bando o queixo, opa